Obrigado. Vais para casa hoje? Hã? Vais para casa? Claro, por certo, para que eu tenha chegado a casa? Agora? Pelo amor de filho, para chegar a estas horas, é que é uma pena que eu tenha chegado a casa. Olha, hoje vou lá meter a moto, à noite, e depois amanhã arrumas. Tá-se? Se ela estiver lá. Se ela estiver lá, hein?